Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Galerinha é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu vou estar fazendo um desafio com vocês E o desafio vai ser o seguinte, eu vou ter 3 desenhos só que vão ser iguais E a diferença desses 3 desenhos é que eu vou ter tempos diferentes para pintar esses desenhos Então o primeiro desenho eu vou ter só 5 minutos para pintar, o segundo eu vou ter 1 minuto E o terceiro eu vou ter só 30 segundos para pintar o desenho, então vai ser bem legal Então vamos lá né, beleza, eu estou aqui no aplicativo de pintura E eu já arrumei aqui o cronômetro para o primeiro desenho que vai ser o de 5 minutos Aí depois vai ter o de 1 minuto e o de 30 segundos, aí vai ser bem legal né Então vamos começar, eu vou abrir o cronômetro aqui e já está aqui 5 minutos e eu vou dar play Então 1, 2, 3 e play! Começou, começou, está rodando, está rolando aqui Então vamos começar galerinha, eu vou conversando com vocês enquanto eu vou pintando Eita, já comecei tudo errado aqui, olha, beleza, esse negócio azul aqui é uma seleção Então eu estou selecionando as partes que eu vou pintar, não vai ser dessa cor tá galerinha Eu só vou selecionar as partes do corpo do Steve que eu quero pintar para depois usar na pintura Então vamos pegar aqui, pronto, agora a gente vai pegar a cor de pele e vamos pintar logo esse Steve Tem que ser rápido, senão a gente não perde muito tempo Aqui já foi, beleza Agora a gente vai agro aqui e pronto, agora a gente vai fazer uma sombra E a sombra eu vou fazer com essa cor mesmo Isso, ficou legal, ficou legal essa cor de sombra Agora a gente coloca aqui a sombra, a sombra aqui Um pouco de sombra, eita Deixa eu dar um zoom Vamos colocar um pouco de sombra Ai caramba, eu estou me estressando aqui Calma, 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 calma Vamos ver aqui, aqui sombra Um pouco aqui também E aqui também sombra, 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 sombra Ai caramba, caramba, caramba Sombra aqui, sombra um pouco aqui assim Aqui também E aqui, eita Aqui também um pouco de sombra, tem que ser rápido Porque senão a gente não consegue fazer no tempo o desenho Então aqui, já fizemos aqui as sombras Vamos colocar aqui assim E colocar aqui, aqui E aqui, é muito detalhe, caramba Vamos aqui, aqui Beleza, fizemos aqui a parte da pele Agora eu vou fazer isso E beleza, aqui já foi feita a parte da pele Agora, eita, o que eu fiz aqui? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a parte da camisa Da camiseta que é maior, que é maior Que com certeza vai dar mais trabalho ainda pra fazer Então vamos fazer aqui a camiseta dele Então vamos lá Tô selecionando aqui, galerinha A camiseta dele Vamos colocar aqui Assim, assim E aqui Já foi, né? Já foi tudo a camiseta Agora clica aqui assim E pronto Agora é só escolher a cor da camiseta Que vai ser mais ou menos Acho que é assim Mais ou menos essa cor Eu não lembro a cor da camiseta do Steve Não, essa cor é muito clara É... Mas tudo bem, tudo bem Vamos usar ela mesmo Aqui, aqui, assim Aqui, a gente vai colocar sombras agora Que vai ser essa sombra aqui E vai ser essa sombra aqui depois E vamos fazer aqui esse negócio Aqui, aqui E vamos ver Aqui também Aqui assim Vamos rápido, vamos rápido Colocar uma luz Uma luminosidade aqui Nossa, eu tô fazendo até a câmera tremer Beleza Aqui, assim Uma luzinha assim Beleza, beleza, beleza Tá dando tempo de fazer várias coisas legais aqui Tá Agora a gente vai juntar E vamos lá Aqui E vamos selecionar A outra parte do desenho Que vai ser O cabelo e a barba O cabelo e... E a barba do Steve A gente vai fazer Aqui Vamos lá Pronto Ai, 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 ai Ai, 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 ai É mais ou menos cinza, né? Mais ou menos cinza Ou preto Sei lá, tanto faz Só quero pintar esse negócio Vamos pintar aqui E pintar aqui também E a gente faz aqui Cria aqui Cria aqui Vamos pintar De um cinza mais claro Pra fazer Aqui assim Beleza Tá ficando bonitinho Tá ficando bonitinho E agora a gente só falta Pintar A calça E depois Ai, o que que eu fiz? Meu Deus Eu perco muito tempo fazendo esses negócios E... Errando Aí, ó De novo Errei de novo Segunda vez que eu erro nesse negócio Pera Aqui Ah, não Para Ele fica se relacionando errado Meu Deus Calma 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 Eu não posso ter muita pressa Senão Eu não consigo fazer nada Acabo errando tudo Então Aqui Aqui Mais ou menos cinza Tá bom assim Essa cor Vamos pintar Esse aqui E beleza Pintamos a calça Agora Aqui Pronto Agora a gente faz aqui E Faz aqui assim Não Aqui Aqui E vamos pintar o olho já Vamos pintar o olho É, vem aqui Já pinta o olho Vamos pintar esse olho aqui Sei lá Verde Tanto faz Tanto faz Uma cor Uma cor aqui Ai Aqui assim E aqui Aqui também verde E aqui a gente pega um cinzinho aqui E passa aqui do lado Tamo quase Tamo quase Eu acho que já foi Já foi Conseguimos Só falta agora Essa parte do nariz Que a gente tá terminando agora E E Terminei Terminei aqui Cinco minutos A gente conseguiu fazer Em pouco tempo Certinho Deu certinho Acabou de bater o tempo aqui E conseguimos Aqui O nosso primeiro desenho Que foi Cinco minutos E agora Vamos começar O de um minuto Galerinha Agora chegou a hora De a gente fazer o desenho De um minuto Eu acho que vai começar agora A ficar mais feio o negócio A gente tem que fazer bem rápido Então É Eu vou começar A aproveitar o desenho Que tá do lado E vou pegar as cores desse desenho Pra passar pra esse Então vai ser É Um pouco mais rápido Então Vou abrir o cronômetro Beleza Um minuto A gente tem que se concentrar Vamos lá Se concentra Se concentra Vamos se concentrar aqui Deixa eu Me preparar Livre Pegar a caneta na mão E vamos lá Começar Um Dois Três E Play Tá Começou Começou Vamos rápido Vamos rápido Pega essa cor Eu não vou nem selecionar mais agora Agora eu só tenho Eu só tenho que pintar mesmo Vamos pintar essa cara aqui Essa cara vai ser assim Beleza A cara Aqui também Aqui assim O A pele E agora a gente pega Aqui essa cor E passa aqui No corpo Ai caramba 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 É um minuto só Galerinha É muito pouco tempo Tem que ser muito rápido Eu tenho que ser muito rápido Tem que passar aqui também Ai caramba Tô errando Tô errando Pera Aqui Assim Ai Tem que ser rápido Tem que ser rápido Aqui Agora Pega a cor Do cabelo Vamos passar aqui É E Calma 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 Vamos lá Vamos lá Gente Vamos lá O olho O olho O olho Pera O olho O olho Aqui A calça A calça A calça A calça A calça É só passar assim É só passar assim Bem rápido Bem rápido E aqui também é cor de pele Aqui também é cor de pele Cor de pele Ai vai dar Vai dar o tempo Vai dar o tempo Vai dar o tempo Não, não, não Não quero Não quero Ai, não, não Ai, ai, ai Não Peguei Ai, que é isso Ai, ai Deu Nossa Pera Caraca Já deu um minuto Aqui, galerinha Então Eu só vou fazer uma coisinha Que é selecionar aqui E vou Excluir Aqui Pronto Excluir aqui As bordas E ficou assim Ficou assim O nosso desenho Em um minuto Olha a diferença Desse negócio E agora É o nosso Mega desafio Que vai ser Trinta segundos Vai demorar Não Vai demorar Vai ficar Muito feio Então Eu vou pegar aqui O cronômetro E vou ajustar Pra Trinta segundos Eu vou colocar Zero aqui E colocar Trinta segundos Vamos abaixar aqui Cadê? Trinta, trinta, trinta E Beleza, galerinha Coloquei aqui Trinta segundos E agora A gente tem que se concentrar Muito mesmo Eu tô até com a caneta Na mão Já preparado Então Eu vou dar play Um Dois Três Ai, meu Deus Eu tô ferrado Eu tô ferrado Play Vai, vai, vai Rápido, rápido Tem que ser rápido Pinta aqui Já Pinta a pele aqui Pinta aqui Assim Beleza Pintei aqui Pintei Cadê? Ai, caramba, caramba Pera Aqui Agora aqui Assim E aqui Assim Assim Aí Beleza O cabelo Cabelo aqui Dessa cor Aqui E A barba Também Aqui Mais ou menos Essa cor Nem pintei a barba No outro Aí tudo bem Não para Para de falar Para de falar Vamos fazer aqui E pintar aqui E agora Aqui Ai, 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 ai Nossa, nossa, nossa Caramba Ai, tem aqui Também Aqui Assim Ai, aqui Também Aqui Assim Ai, já deu Nossa Já deu O tempo Caramba Deixa eu tirar Os erros Aqui As partes De fora Deixar só As partes De dentro Beleza Atirei E olha Como Ficou Nossa Galerinha Ficou Muito Feio E galerinha Esse foi O desafio Aqui Dos 5 minutos 1 minuto Ou 30 segundos Então deixa ai Nos comentários Qual foi o desenho O primeiro Segundo Ou terceiro Qual foi o desenho Que você achou Que ficou Mais bonito Eu acho Que é uma pergunta Bem óbvia Porque O de 5 minutos Foi muito mais fácil De fazer Comparado Com os outros Mas tudo bem Então se vocês quiserem Mais desafio Como esse aqui Deixa ai nos comentários Que eu vou trazer Desafio das 3 cores Vários desafios De desenho Que vocês quiserem Que eu possa trazer Aqui no canal Então foi isso Galerinha Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Apoia com o seu like Se inscreve no canal E ativa o sino De notificações Para receber Todos os vídeos novos Muito obrigado Por assistir E foi isso Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau